Agilizar o andamento dos processos relacionados à violência de gênero. Este é o objetivo do programa Justiça pela Paz em Casa, realizado nesta semana em todo o Estado. A importância primeira é a conscientização, né? Conscientizar as vítimas a realmente procurar a delegacia quando for a vítima de uma violência doméstica. Conscientizar os próprios agressores de que essa é uma situação que não é mais tolerável na sociedade. E também conscientizar as próximas gerações, as crianças, os adolescentes, que ainda vão passar por relacionamentos afetivos, para que isso não volte a acontecer. São 79 audiências marcadas para esta semana em Rio Verde, mas os números que chamam ainda mais a atenção são os quase 4 mil processos em tramitação no Juizado de Violência Doméstica. O número é um dos maiores do Estado. Nós temos um volume processual bastante considerável aqui na comarca de Rio Verde. Todos os meses costumam ser protocoladas cerca de 200 novos processos. Então, o número que a gente verifica aqui é muito grande, muito grande. É um dos juizados de violência doméstica do Estado que mais recebe processos todo mês. Essas 79 audiências, na verdade, era o que seria possível realizar durante uma semana. A gente está fazendo tanto pela manhã quanto à tarde. E a quantidade não é maior por uma razão simples, por conta da pandemia. E nós não podemos aglomerar demais as pessoas aqui. Então, nós estamos fazendo com um intervalo para conseguir respeitar o distanciamento social. Além das audiências que são presenciais e contam com todos os cuidados de segurança com a pandemia, a semana conta ainda com uma programação virtual. Além das audiências que também acontecem em outras comarcas no Estado, estão sendo realizadas palestras que são transmitidas pelo canal do YouTube da Escola Judicial de Goiás. A ação surgiu em 2015. Por ano, são realizadas três edições. A primeira delas em março, em comemoração ao Dia da Mulher. Agora em agosto, em alusão ao aniversário da Lei Maria da Penha. E em novembro, que é quando a ONU estipulou o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres. As audiências para esta semana já foram agendadas, mas o juiz deixa um recado para quem ainda não buscou ajuda. O trabalho não para, não é só durante esta semana. Nós temos durante todo o ano audiências. E o importante é conscientizar as vítimas que estejam sofrendo qualquer tipo de violência. Pode ser uma violência física, uma violência psicológica, moral, financeira. Para que caso ocorra uma situação dessa, que ela procure a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e faça o registro. Sem esse registro, o judiciário não consegue fazer nada.